Amor de Cozinha fazendo essa semana pra você aqui no Shop Tour, a promoção de dormitórios. Só essa semana um preço pra arrebentar e digo, se você encontrar preço menor do que o nosso, deixa eu não passar agora, vamos descobrir o orçamento, vamos dar mais 5% pra você. Não tem preço menor. Eu adoro quando ele fala isso, sabe por quê? Porque eu faço questão que você faça pesquisa, olha seu Shop Tour, procura nas revistas, nos jornais, se você achar um preço menor. Menor do que o nosso, traga, vamos descobrir o orçamento, vamos dar mais 5%. Da mesma mercadoria. Da mesma produto, claro. Isso por quê? Porque realmente não tem prisioneiro nesse preço, não tem mesmo. Isso foi muito negociado pra nós. Faz favor pra mim, pesquise bastante. Eu quero ver a cara dele, com você com orçamento aqui pra ele cobrir, tá? Agora vem, porque semana dos dormitórios, tem dormitório pra você, como esse aqui do exemplo. É, são vários, vamos dar dois exemplos só. O Delano Marquinhas que tá mostrando agora, a R$175,00 no metro quadrado, colocado com direito a um componente por metro. Esse é o preço de um metro quadrado colocado e a pessoa tem um componente por metro quadrado. Um componente é que era um metro quadrado que ela compra. Mas, esse aqui que vai entrar no seu televisor agora, que é um... Esse é o Persona Alps, preço pra arrebentar. R$159,00 no metro quadrado colocado também, a cada metro que é um componente que vai ceder por metro. E quantas vezes pra pagar isso? Seis vezes sem juros. Seis sem juros? Seis nenhum. Se o que der, você vai pagar em seis vezes sem juros. Em seis sem juros, tá? Uma mais cinco. Agora aqui, cozinha, rapidinho, vou mostrar. Essa aqui é uma. Essa toda é a Skinny Bali, são sete peças, seis pagamentos de R$178,00. E só pra quê? Só pra montar que tem muita variedade em cozinha também, são mais de 40 modelos, vem conferindo. De segunda a sexta, das 9h30, sábado, das 9h19 e domingo, das 9h30 até as 18h. Paz e Barros, 3.220, na Moca, telefone é? 274-1861. E Lino Coutinho, 2014 e 2013, no Ipiranga, telefone lá, 6163. 5972.